A Prefeitura de Bom Conselho está realizando grandes obras de infraestrutura em todo o município. E uma das maiores obras é o Asfalto que Liga, o Distrito de Rainzabel, a PE 218. É mais uma parceria do Governo do Estado com o município. São 11 quilômetros de asfalto interligando o Distrito de Rainzabel, a PE 218. O serviço está a todo vapor e a empresa Patrol é a responsável pela grande obra. E aquilo que era um sonho da população hoje está se tornando realidade. E brevemente, Rainha Isabel vai mudar a sua história. É a transformação do Distrito de Rainha Isabel. É a Prefeitura de Bom Conselho. Obras que abrem caminhos para que a nossa cidade seja cada dia melhor.